Música Meninas, hoje eu vou mostrar os meus preferidos de decoração Então são os objetinhos de decoração que eu tenho, que eu mais adoro Então vamos lá, os primeiros são dois Nossa, eu sigo roubando nesses vídeos, mas vocês são o que? Que são meus globinhos, meus snowballs É, eu tenho dois só Mas são os dois lugares que eu mais amei conhecer nesse mundo Que é Nova York, olha E cai nevezinha, de dentro desse globinho E a Disney, né, é óbvio E nesse aqui cai lantejolinhas do Mickey, tá vendo? É, eu deixo os dois na minha estante Sempre que eu olho pra eles, me dá uma sensação de Ai, sonho realizado, sabe? É, são dois lugares que eu amo muito, muito Que eu queria que cada um de vocês pudesse Eu espero que cada um de vocês possa conhecer um dia E se não rolar, é, que, poxa Consigam através das fotos e dos vídeos E de tudo que existe de lá Que todo mundo mostra Sentir um pouquinho do gostinho Porque são lugares muito legais Eu nem preciso dizer, eu quanto eu amo a Disney E em Nova York já vivi algumas histórias muito legais Lá com a minha amiga, que sempre viaja comigo pra lá É, da vez que fui entrevistar a Serena Gomes Que foi em Nova York também Enfim, meus globinhos São objetos de decoração que eu amo Aí depois eu tenho a minha Lomo A minha máquina fotográfica da Lomo Ela é uma Fischi Eye Que é aquela que sai com a lente É, curvadinha, sabe? Eu ganhei de presente de aniversário esse ano De duas amigas que, meu Deus, eu amo muito Uma é a Fê Catânia Que é editora de entretenimento da Capricho E a outra é a Mac Que, bom, enfim, né Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo Minhas duas pernas Ela tá, inclusive, aqui atrás Nesse vídeo, gravando tudo pra gente É... E elas me deram de presente de aniversário E eu parei, assim Nossa, meu coração parou de bater por alguns segundos Porque eu sempre quis muito uma Lomo E ela é vermelha, sabe? Eu ainda não revelei o filme que tá aqui Que foi o filme que eu tirei do meu aniversário em março Faz um tempo Mas quando eu revelar eu mostro pra vocês, tá? Então a Lomo Que além de ser uma câmera, né Uma máquina fotográfica É um objeto de decoração Sim, por que não? É... Aí depois A gente tem... Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, depois É... Tem a minha máscara Ela é meio assustadora Eu sei Mas... Sei lá Eu ganhei ela E deixei ela aqui Jogada na sala Eu olhei e falei Pode funcionar isso aí como decoração E deixei ela pra sempre E agora toda vez que alguém vem aqui Automático a pessoa Como eu sou tonta Eu fiz biquinho na máscara Ninguém viu, enfim Então ela é de cavalo, né? Acho que é um cavalo Gosto muito, gente Adoro Acho meio sem noção, assim, sabe? No meio da decoração fofinha No meu apartamento Bom Aí depois eu tenho o meu cá Tão amado Pera, assim É... Quem fez esse cá Foi minha mãe Ai, mãe Se você estiver assistindo esse vídeo Obrigada, tá? É... Ela encapou Na verdade eu comprei o cá Ele é de papelão Eu comprei numa papelaria Onde foi? Nem lembro, gente Faz muito tempo Mas ele era de papelão Tinha várias letras de papelão Era pra criança Aí... É... A minha mãe encapou Com o tecido das minhas almofadinhas Eu tenho várias almofadinhas Tá vendo? Meu abajur É dessa cor É dessa estampa Eu comprei na Tokstok E aí eu comprei esse Uma almofada a mais Dei pra ela E ela encapou o cá Com o tecido da almofada Então ele é um cá personalizado Então é isso O meu cá Eu adoro Ele tá sempre aí nas fotos, né? De fundo É... Penúltimo item Um dos meus favoritos Da decoração aqui Do meu apartamento É esse vasinho Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Direito Olha só, gente Ele tem uma história Muito, muito especial Pra mim Quem fez ele Foi a Sendira Adida Que é Uma garota Muito especial Eu conheci ela Gravando os vídeos Do Verão Capricho E... Sei lá Ela é... O Instagram dela é incrível Eu vou colocar o link Pra vocês darem uma olhada Ela faz várias coisas Ela customiza um monte de móveis antigos E ela tem uma pegada que... Eu me identifico muito Aí eu vi algo parecido com isso Que ela tinha feito pra essa árvore de Natal Na casa dela Olha que incrível E eu comentei Nossa, Adida Eu quero, pelo amor de Deus E ela fez um pra mim Ela fez uma versão menor Que eu uso como decoração sempre Também tá sempre nas minhas fotos E esse vasinho aqui É... Muito antigo É da avó dela Pelo que ela me contou Ela até pediu Ai, toma cuidado Porque tem um valor sentimental Então ele também tem um valor sentimental Muito grande pra mim Aí ela acrescentou, ó Umas pedrinhas branquinhas No vasinho E colocou um galho seco Que ela deve ter... Sei lá Eu não sei onde ela vai no jogo Mas deve ser na rua, né Aqui E aí o que ela fez Pra eu dar o toque final Bandeirinhas, ó Tá vendo? Bandeirolinhas Que eu coloquei assim, ó Tá vendo? Eu fui colocando as bandeirinhas Olha que fofo Daí ele vira tipo uma arvorezinha Ah, eu amo muito Achei ele muito fofo Além de todo o valor sentimental Que ele tem Então é isso E por último É... O meu objeto de decoração aí Dos meus preferidos Aqui de casa É esse... Dá pra mostrar aqui, Mac? Ó É o meu... A minha flor com luzinhas Na verdade as flores vieram separadas Eu comprei elas em Paris Olha que fina Eu comprei durante umas férias Uma viagem lá Ela é um arame cheio de flor Aí eu achei esse... Essas luzinhas Na Tokstok E elas são arame Era um arame Tá vendo, ó A luzinha é um arame durinho E eu enrolei o arame Junto com a flor E coloquei aí Essa estante fica completamente diferente Sem isso E é muito legal Porque a noite assim Sei lá Eu vou assistir um filme Daí eu apago todas as luzes E deixo só as luzinhas ligadas Elas são meio azulzinhas Tá vendo? Eu adoro Meninas, esse foi o meu Os preferidos Decoração aqui Das coisas que eu tenho em casa Espero que vocês tenham gostado E por favor Dê um joinha aí no vídeo Curta aqui O nosso canal Pra me ajudar, né? Pra continuar fazendo os vídeos E ah, se vocês quiserem Me deem sugestões Do que vocês querem ver Dos meus preferidos, tá? Eu tô precisando muito de ideia Então deixem aí nos comentários Do YouTube Pra eu poder fazer Então é isso Até Tchau